Aqui pessoal, olha o tanto de bolha aí galera, isso aqui não é que foi mal instalado, vocês já sabem, eu sempre estou falando Muito tempo de aplicado galera, e é um caminhão, essa escada de caminhão, eles colocam a película e ficam muito tempo no sol né galera Então a película estraga mais rápido E o que eu vou fazer, eu vou remover essa película e aplicar uma nova película profissional aí pra ele, beleza? Vamos lá, precisar de película galera, me chama no zap, manda mensagem que eu respondo, beleza? É mais fácil do que ligar Ae pessoal, vamos usar a obra agora, vamos arrancar, olha, película envelhecida, ressecada Se fosse no vidro traseiro galera, você acha que salvaria o desembaçador? De jeito nenhum, porque essa película só sai rapando, aquelas linhas que fica assim, quando passa a lâmina, arrebenta tudo Então, o rapaz falou que essa película tem mais de 10 anos que está aqui, é tempo demais, película não dura isso não Mas vamos lá E aí pessoal, ó, vidro limpo, tirei aquela película cheia de polho, limpei a cola, deixei uma cola danada galera, é canseira Mas deu certo aqui, agora eu vou fazer o corte da película e aplicar, vai ser uma G20 profissional E aí pessoal, ó, a película já está no local, eu já coloquei a película no vidro, agora eu vou remover essa, esse líquido aqui galera, tem um líquido aqui que a gente usa né Então, ó, vai ficar zerado, limpinho e com película, agora o rapaz aqui que dirige o camanhão vai ter bloqueio né, mais de calor e de raios UV Porque raios UV também galera, causa câncer viu, o VA e o VB, entendeu, dá câncer de pele, estraga o painel do carro também, volante, essas coisas A película não é só, só para deixar o carro mais bonitinho, escurinho não, privacidade não Pô, tem a proteção solar também né Olha aí pessoal, ó, zerada Película zeradinha, novinha, agora eu vou mostrar para vocês E lá de fora Essa aqui pessoal, é a G20 Nem clara demais e nem escura demais, olha só, olha a diferença pessoal Agora dá para enxergar né, o retrovisor aí, tranquilamente E essa tem bloqueio de UV viu galera, eu faço o teste na acetona também na hora, não desbota Show? Tamo junto aí, Brasil Películas para vocês E aí pessoal, ó, valeu irmão, com Deus Aê pessoal, ó, mais um cliente satisfeito né galera, indicação, tamanho desse caminhão, é massa Tá aí pessoal, para vocês, Brasil Películas, precisar de Película galera Contem comigo, eu estou aqui para ajudar vocês galera, eu não sou perfeito, mas eu tento fazer na melhor qualidade para vocês Vou embora